Olá! Vamos fazer um treino ideal para quem está iniciando ou está muito acima do peso. Estes exercícios vão acelerar o metabolismo, fortalecer o corpo e queimar muitas calorias. Vem! Primeiro exercício de aquecimento, vamos apenas elevar os dois joelhos. Priscando o joelho com tranquilidade, levanta o mais alto que você conseguir, tá bom? Prepara esse olho no tempo e vamos lá! Sem pressa, levanta o joelho para a gente lubrificar o quadril e ativar o músculo da coxa, ok? Respira, puxando o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Muito bem! Tranquilidade sempre! O próximo aquecimento, vamos elevar os calcanhares chutando para trás, ok? Olha o tempo e... Muito bem! Agora, ó, trisca no calcanhar, chutando para trás com tranquilidade. Vamos! Ótimo! Estamos lubrificando o joelho. Chuta para trás o mais alto que você puder, tá bom? Aproximando o calcanhar do glúteo. Muito bem! Respira e solta. Estamos também ativando o músculo da parte de trás da coxa, tá? Com tranquilidade, ó. Trisca e volta. Muito bem! Respira. Próximo exercício, pode colocar a mão na cintura, direita e esquerda. Passos laterais, tá? Vamos lá! Se você puder, abre os braços. Você também pode abrir e fechar os braços, tá bom? Para movimentar mais ainda as articulações do corpo. Quanto mais articulações são movimentadas em um exercício, maior será o gasto calórico e também maior será o trabalho muscular, tá bom? Respira e solta. Trabalha no ombro, quadril, com tranquilidade. Respira. Muito bem! Aquecimento finalizado. Vamos agora para o treino principal. Vamos juntos! Primeiro exercício, vamos apenas pegar no joelho duas vezes em cada perna, ok? Duas vezes na esquerda, duas vezes na direita. Bom? Preparem-se. Olho no tempo e vamos lá! Começando! Mantenha sempre a respiração, puxando o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Muito bem! Tranquilidade! Respira. E solta. Respira. E solta. Suave. Ótimo! Mantenha sempre a respiração constante, puxando o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Muito bem! Ótimo! Próximo exercício, movimento os braços e agora perna direita para o lado e volta. Apenas isso, tá bom? Mão na direção do ombro. Próximo exercício, vamos lá? Ótimo! Só com a perna direita, tá bom? Se você começou com a esquerda, tudo bem. Fica com a esquerda. Respira. Faça na sua velocidade, ok? Ótimo! Puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Muito bem! É a nossa caminhada em casa. Mantenha sempre a respiração constante. Descansou. Chacoalha os braços. Vamos apenas inverter a posição, tá? Perna contrária agora. Prepara. Olho no tempo. Vamos! Respira. Respira. E solta. Respira. Respira. E solta. Respira. 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 Respira Descansa Muito bem Próximo exercício, vamos dar um passo para trás E levantar o joelho em cada pé, tá bom? Se puder, vai movimentando os braços Vamos lá Respira Movimentando os braços Bem, ó Perna para trás, levanta o joelho Respira Uma perna de cada vez Show demais, né? Respira Ótimo, descansa Suave Próximo exercício, vamos abrir suavemente o joelho para cada lado Em diagonal Como se estivesse passando um obstáculo Ótimo, ó Abre 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 Aproxima Abre Aproxima Abre Aproxima Abre Aproxima Ok? Respira Muito bem Passa na sua velocidade Respira, descansa, muito bem, próximo exercício é a caminhada parada, vai marchando, se tiver difícil tirar os dois pés do chão, então tira apenas o calcanhar, bom, vamos lá, movimentando os braços e respira. Muito bem, puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca, marchando suave, respira, respira, marchando, desacelera, ótimo, chacoalha os braços, próximo exercício, junta as mãos na frente do quadril, passo para trás, levanta o braço, ok? Uma perna de cada vez, vamos lá, bem parecida com o exercício anterior, né, parecido com os passos para trás que a gente fez. Então, vamos apenas elevar as mãos na altura do rosto ou do peito, com tranquilidade. Cada um faz na sua velocidade, se tiver difícil, ó, devagarzinho, tá bom? Ó, respirando e devagar, ok? Se tiver fácil, tudo bem, vai acelerando até você achar a sua velocidade ideal. Ótimo, descansa, próximo exercício, vamos empurrar, ó, um, dois, depois pegando o joelho, um, dois, tá bom? Um, dois, um, dois, vamos lá, empurra, um, dois, joelhos, um, dois. Depois de novo empurrando, pra cada lado, joelho, joelho, duas vezes, para a direita, duas vezes, para a esquerda, tá? Respira e solta. Ó, uma vez para cada lado, na verdade. Respira e solta. Respira e solta. Descansa, descansa, muito bem, com tranquilidade, se quiser, toma um golinho de água. Próximo exercício, ó, movimentando os braços e realizando passos laterais. Vamos! Respira e solta. Respira e solta. Suave. Respira. Respira. Muito bem. Tranquilidade. Descansou. Próximo exercício, vamos agora pular a corda, ó. Vem girando as mãos, ó, girando os braços e as mãos. E, ó, uma ponta do pé em cada vez, ó. Levantando o calcanhar em uma perna de cada vez. Ó. Respira. Muito bem. Pulando a corda. Respira. 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 E solta. Puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Muito bem. Descansa. Ótimo. Parabéns pela primeira rodada. Vencemos a primeira rodada. Ótimo, hein? Ótimo. Já realizamos 700 passos. Parabéns. Vamos manter a hidratação com tranquilidade. Vamos agora para a última rodada, ok? Vamos lá? Mais uma. Com tranquilidade. Respira fundo. Vamos fazer o seguinte, ó. Um, dois, um, dois, um, dois. Vamos lá? Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Ok? Respira. Puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Muito bem. Respira. E solta. O objetivo é mil passos. Mil passos. Tá ótimo. Para iniciar. Tá bom? E à medida que a gente vai ganhando resistência e fortalecendo o corpo, vamos conseguir cada vez mais realizar passos, tá bom? Então essa aula é mil passos. Na próxima a gente pode fazer dois mil. Tá bom? Descansa. Chacoalha. Respira. Próximo exercício agora, polichinelo. Um, dois. Ok? Fechou. Fechou. Vamos lá? Abre. Abre. Vamos lá. Respira. Passos laterais. Puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca. Muito bem. Respira. E solta. Muito bem. Respira. E solta. Suave. Descansou. Próximo exercício, ó. Movimentando os braços e agora chutando para trás. Movimentando os braços e chutando para trás. Respira bem. Vamos lá. Respira. 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 E solta. Respira. 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 Descansa Respira fundo Próximo exercício a marcha Já já, peraí Respira Vamos Respira Marchando Descansou Próximo exercício Movimento os braços e passos laterais Prepara Vamos Respira Respira Vamos lá Descansa Chacoalhe os braços Muito bem Um quilômetro realizado Ótimo Mil e cem passos Prepara a perna contrária agora Vamos lá Foi Respira 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 Suave Respira 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 Descansou Descansou Muito bem Chacoalhe os braços Ótimo Braços à frente Pisca no joelho Ok? Vamos lá Sem pressa No seu ritmo Elevando o joelho O máximo que puder Vamos Respira Tá quase Respira bem Respira 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 Descansa Próximo exercício Mão na frente Da coxa Passo pra trás E uma perna De cada vez Tá bom? Preparem-se Vamos Ótimo Respira Fundo Puxa o ar Puxa pelo nariz E expulsa Pela boca Respira Tudo bem Um minutinho Prepara Suave Descansa Ótimo Próximo exercício A marcha Marchando com tranquilidade Tá bom? Respira Repara E olha o tempo Vamos Respira 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 Lembre-se Sempre que chegar no seu limite Descansa Bom? Sempre que chegar no seu limite Descansa Tá certo? Ou diminua a velocidade Com mais tranquilidade Com mais tranquilidade Respirando Puxa o ar pelo nariz E expulsa pela boca Muito bem Ótimo Chacoalha Agora pra gente finalizar Pula a corda Girando os braços Na ponta dos pés E um pé de cada vez Se você puder Pode fazer nos dois pés simultâneos Tá bom? Vamos lá Finalizando Respira Respira E sobe Respira Acabando Mais um pouquinho Vamos conseguir Vamos vencer mais uma aula Ok? Respira Respira Olha o tempo E Muito bem Parabéns Conseguimos realizar 1400 passos Ótimo Desafio concluído O importante é que você Faça na sua velocidade Sem pressa Tá bom? Primeiro exercício De relaxamento Braços na direção do peito Puxa o cotovelo suavemente E olha Para o lado Ok? Com tranquilidade Mantenha sempre a respiração Puxando o ar pelo nariz E expulsa o ar pela boca Muito bem Com tranquilidade Muito bem Soltou Chacoalha os braços Respira Braço contrário Puxa suavemente o cotovelo E olha para o lado Ok? Vamos lá Alongando o pescoço E o ombro Relaxou? Vamos agora pegar no pé Apõe a mão na parede Pega no pé com tranquilidade Ou no tornozelo Se tiver difícil Coloca o pé em cima da cadeira Ok? Vamos Alongando A coxa Respira Postura Soltou devagar Perna contrária O mesmo procedimento Preparem-se Respira Vamos Solta devagar Vamos sentar Confortavelmente Na ponta do sofá Ou no meio da cadeira Estica as duas pernas À frente E com suas mãos Desça o máximo De conseguir Na direção do pé Ótimo Desce o máximo Que puder Para relaxar As costas E a parte de trás Da coxa E também Da perna Completa Tá? Inspira E volta devagar Muito bem Parabéns pela sua participação Vencemos Mais uma aula Vocês são demais Show!